Muito bem, gente. Continuando com o Supremo Tribunal Federal, Guga. Eu acho uma piada quando eu ouço esse papo de ditadura do Supremo Tribunal Federal. Porque só é possível uma ditadura do STF se for com a anuência das Forças Armadas. Eles não têm a força da arma para poder se impor da maneira que eles quiserem. Não existe ditadura do STF. O que pode existir é alguém corromper o STF, corromper as Forças Armadas para ter o poder absoluto e virar um autocrata sem ninguém para fiscalizar suas ações, que é o que o Bolsonaro quer fazer com o Brasil. Agora, dizer que o Alexandre de Moraes pode, a partir da canetada, instaurar uma ditadura do STF, isso é motivo de risos. Isso não faz o menor sentido. A democracia tem como fiscalizar os seus poderes, tem como retirar quem está errado. A imprensa tem como criticar. Inclusive, o Marco Aurélio está criticando. É saudável ter esse tipo de debate. Isso tem que acontecer. Agora, achar que vai ter uma ditadura do STF, aí você já cai para um tipo de discurso sensacionalista e mentiroso que é para assustar eleitor e para esconder do eleitor a verdade, o verdadeiro lado, o lado que tem a força, o lado que tem as Forças Armadas em mãos e que já ameaçou instaurar algum novo tipo de autocracia, convocando, a partir do artigo 142, as Forças Armadas. Quem ameaçou pedir intervenção militar, convocando, a partir do artigo 142, não foi o STF, que, teoricamente, também poderia chamar as Forças Armadas. Foi o Bolsonaro e os seus seguidores, os seus deputados. Eles fizeram esse discurso. Inclusive, desde 2019, o Bolsonaro procura uma brecha para poder calar o STF. Agora são as urnas. Agora é a ditadura do STF. Mas antes era, ah, não podia indicar gente para a agência reguladora. Já queria derrubar o STF. Ah, não podia indicar o diretor da Polícia Federal, porque estava aparelhando a Polícia Federal. Vamos derrubar o STF. Tudo eles querem uma desculpa para inventar que o STF está partindo para cima. Para eles partirem para cima do STF. Quem tem o poder da arma não é o STF. O STF tem o poder da palavra, do convencimento. Então, eles não têm como impor nenhum tipo de ditadura. O medo tem que partir de quem controla as armas. E o Bolsonaro o tempo inteiro ameaça, dizendo que ele é o líder das Forças Armadas. Ele não se coloca nem como um candidato nesse momento. Ele fica o tempo inteiro fazendo o discurso de aquele que manda. É óbvio que a ameaça está partindo do lado do Bolsonaro. O STF está se defendendo e dizer que esse STF é aparelhado. Esse STF foi o mesmo. Se esse STF fosse aparelhado, gente, não tinha epítima da Dilma e não tinha prisão do Lula. Eles prenderam o Lula. Depois, eles soltaram o Gilmar Mendes. Para quem tem o mínimo de memória, era o maior inimigo do PT até anos atrás. O PT e o Gilmar Mendes se detestavam. Fingir que o Gilmar Mendes é petista. Fingir que esse STF é petista. O Joaquim Barbosa, que foi nomeado pelo Lula, foi quem foi lá e prendeu o pessoal depois no Mensalão. Então, gente, não tem aparelhamento do STF. Você pode ter críticas ao STF. O aparelhamento está a partir de quem tem o poder das armas. Muito bem. Joi, em seguida, Paulinho Figueiredo. Vamos lá. Tá, deixa eu parar de rir aqui, porque é engraçado. A gente tem que levar na brincadeira, senão a gente acaba se estressando demais aqui. Bom, a primeira coisa. O STF não pode instaurar uma ditadura. O STF já instaurou uma ditadura. E as provas estão aí. Pode mexer a perna à vontade. Pode ficar fazendo buraco no sofá. Essa é a realidade dos fatos. E vários juristas e vários procuradores. E eu quero terminar de falar. Eu não te interrompi. Rir aqui. Dei gargalhada assim te interromper. Você nem viu. Então, eu peço esse mesmo respeito. Eu quero, Guga Noblá, que você fale cara a cara, frente a frente, para as vítimas do ativismo judicial do Supremo, essas coisas. Eu quero que você bata a palma na cara deles e fale, Alexandre de Moraes, parabéns para você. Eu quero que você faça isso com o Alan dos Santos, que fugiu do Brasil. Eu quero que você faça isso com o Daniel Silveira, que muito foi prejudicado aí. Eu quero que você faça isso com vários presos políticos. E também com os empresários que tiveram as suas casas invadidas, contas de Instagram, de Twitter, contas bancárias bloqueadas pelo simples fato de conversarem no WhatsApp, conversa privada. Em nenhum momento ficou comprovado que eles queriam dar um golpe. Você pode querer o que você quiser. Eu posso terminar? Obrigada. O próprio ex-ministro aí do Supremo, Marco Aurélio, que foi ministro do Supremo durante 31 anos, falou que faz parte da democracia você pedir o que você quiser. Agora, o crime é se você colocar em prática alguma coisa dessas que não está na Constituição. E não foi o caso de nenhuma dessas vítimas do Supremo Tribunal Federal. Se hoje o Bolsonaro é obrigado a se posicionar contra essas arbitrariedades, é porque ele é o presidente da República e ele é preso pela democracia. Em nenhum momento ele fez críticas e atacou o Supremo fora das quatro linhas da Constituição. Todas as críticas dele são verdadeiras, têm respaldo. E não sou eu que estou falando, são milhares de brasileiros que já deram o seu recado. E todo mundo está vendo isso, só a imprensa militante que não consegue. Hoje, apesar de eu ter várias ressalvas aí em relação ao Marco Aurélio, ex-ministro, a várias decisões que ele deu, que eu não concordo quando ele era ministro, hoje é um grande apoio, é para se comemorar esse apoio do ministro do Supremo ao Bolsonaro. Significa que apesar dos erros que ele cometeu no passado, ele tem muito respeito pela Constituição Federal. Não é à toa que ficou 31 anos aí, lendo e colocando em prática a lei. Tem defeitos? Tem algumas coisas que eu não concordo? Tem. Mas hoje é motivo de orgulho, de comemoração, quando você vê alguém da justiça se colocando contra o ativismo judicial. Porque sabemos que não é fácil, está aparelhado, é perigoso. E eles têm na mão uma arma muito forte, que é a arma da caneta. Com uma canetada, o Alexandre de Moraes coloca qualquer pessoa na prisão, tendo ou não, foro privilegiado. Se isso não é abuso de poder, se isso não é ativismo judicial e não é uma ditadura, eu sinceramente não sei o que é. Para você que nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 38 minutos. A gente está repercutindo um pouco a declaração de apoio do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, ao presidente Jair Bolsonaro. Pela ordem, Paulo Figueiredo. Vai ficar para sempre. Riz, se você quiser dirigir o programa, dá uma volta, vai lá, senta com o vinho. Não, vou falar de novo, então. E aí você tenta dirigir o programa. Vai lá, vai lá. Você tenta dirigir o programa. Parece o papel de assessor, aí. Não cai na pilha não, Figueiredo. Eu estou entendendo, peraí, nós estamos fazendo um giro aqui, normal. Vamos girar, vamos lá. Se vocês quiserem pedir, é só falar comigo, não tem problema nenhum, você é em crise. Paulinho, por favor. Eu nem pedi, né, tadinho, ele está passando por dificuldades. A ditadura do Supremo Tribunal Federal, gente, dizer que ela é impossível porque não tem apoio das Forças Armadas, é uma ignorância, mais uma ignorância, o processo histórico de estabelecimento de ditaduras, né. Você não precisa ter força armada, você precisa ter força policial para garantir a ditadura. Basta você ter uma força policial que te obedece. E o Supremo Tribunal Federal, apesar da Constituição Federal dizer claramente, expressamente, que as polícias são órgãos do Poder Executivo e a Polícia Federal, portanto, é um órgão do Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal tem a própria PF dele, com uma delegada própria. Era a Denise, agora eles trocaram, mas tem lá. E vamos checar, vamos fazer uma coluna aqui para checar as coisas que a gente vê numa ditadura. Tem prisão de partidário? Tem. Tem prisão de parlamentar? Tem. Tem prisão de jornalista? Tem. Tem veículo de imprensa fechado? Tem múltiplos, né, TV POI, Terça Livre, tem múltiplos. Tem matéria de jornal censurada? Tem várias, inclusive nossa. Tem matéria de jornal do Antagonista censurado, tem matéria de jornal da Veja censurada, tem um monte de matéria censurada. Tem perseguição e prisão de apoiadores de um grupo específico, só de um grupo específico? Tem. Que não acontece com os outros, né? Os atos que valem para um não valem para outros. Tem empresário perseguido? Tem. Tem conversa privada violada? Tem. Tem bloqueio de contas e bens, especificamente de um lado político? Tem. Tem invasão de atribuição dos outros poderes? Tem também. Tudo isso é graças a essa polícia paralela. Agora, basta você fazer uma reflexão. Você, cidadão, pode fazer reflexão se a gente vive numa ditadura ou não. Sabe o que define se você vive numa ditadura ou não? Se você tem medo. Você tem medo. Existe algum jornalista parlamentar ou cidadão com medo de falar qualquer coisa do Bolsonaro e sofrer algum tipo de perseguição? Não tem. E do Alexandre? Mas é claro que tem. Antes de fazer a entrevista com o presidente Bolsonaro, o Tiago e eu sentamos, o Asmar, o Pilhado, sentamos e eu para bater um papo sobre o que a gente ia falar. E eu fiz algumas perguntas sobre o STF. O Tiago falou assim, será que isso não vai dar problema? Pô, pelo amor de Deus, eu não quero sair preso. Você está aí nos Estados Unidos, eu não quero sair preso. Mas como é que pode um jornalista ter medo de fazer uma pergunta para o presidente da República porque senão vai ser preso por um membro do Supremo Tribunal Federal? Você quer prova maior do que essa do que tem ditadura? Não tem esse negócio de poder do convencimento? Que barbaquice é essa de poder do convencimento? Convencimento de quem? Quem da população está convencida pelo Supremo Tribunal Federal? Olha a resposta que a população está dando nas urnas. Não tem convencimento absoluto a meio nenhum. Olha o parlamento que a população elegeu. Olha os governadores. Olha o Senado. Acima de tudo que a população elegeu. Não tem poder do convencimento. Tem poder da caneta. Poder da caneta. Não precisa de exército para o Alexandre de Moraes apertar um botão e bloquear a conta de empresário bilionário no Brasil. Isso é ditadura. Tudo que eu falei aqui são fatos inegáveis. Quiser discutir com isso, tá bom. Discute com os fatos. As pessoas que estão querendo fazer um discurso contra a democracia. Ele só esqueceu de avisar que todos esses que estão respondendo por inquérito foram pessoas que atacaram a democracia. Até o Júlio Sérgio... Espera aí, minha vez. Minha vez. Até o Júlio Sérgio... Urção, aguenta. São pessoas que pediram para fechar o STF. São pessoas que gravaram um vídeo com uma arma na mão ameaçando o ministro do STF. Ou que gravaram um vídeo falando que eles são ratos, que sabem onde eles estão, que é para perseguir ministro do STF. Ele está simplesmente falando que a justiça está errada em punir aqueles que estão patrocinando em atos antidemocráticos. A lei diz que a gente não pode colocar uma instituição contra a outra. Criar animosidade entre poderes. STF contra legislativo ou executivo. Isso é contra a lei, gente. Isso está na lei. O Alexandre de Moraes não inventou nada. E aí ele junto com a Polícia Federal... E nesses casos que ele citou, até com a Procuradoria Geral, aparelhada pelo Bolsonaro, mas até a Procuradoria Geral foi a favor da prisão dessas pessoas citadas agora. Daniel Silveira, Roberto Jefferson. Nada foi feito com uma canetada. Tudo passou pela ordem jurídica que tem que passar neste caso. Mas não está aparelhado? Tudo. Não está aparelhado? Não entendo. Não, por favor, gente. É a minha vez. Ah, lindo. Você interrompe. O que está acontecendo, gente, é muito óbvio. A gente tem um lado querendo pousar de vítima, enquanto esse lado, sim, pediu intervenção militar. Quem pediu intervenção militar? Esses que ele está defendendo e dizendo, tadinhos, agora a justiça está em cima deles. É muito engraçado, porque todos esses simplesmente pediram, de alguma maneira, para a gente ter os nossos direitos cerceados. Porque na hora que você ataca a STF, na hora que você vai para cima dos outros poderes e quer dar mais poder para um presidente, você está, sim, atacando os nossos direitos. O direito de todos nós. Então, ele está defendendo um lado que é contra as urnas, que não quer aceitar o resultado da eleição, que não quer aceitar a ordem judicial. Tadinho dessa gente. São perseguidos pela justiça. Não, gente, não tem perseguição. A perseguição tem do lado do Bolsonaro. O que ele fez? Trocou 20 superintendentes da Polícia Federal, 5 diretores da PF. Trocou também os líderes, todos os comandantes das Forças Armadas tiveram que pedir demissão depois que o Bolsonaro foi lá e tentou aparelhar também. Ou seja, ele mudou as Forças Armadas. Mas quando ele pede... Ele mudou o PF. Mas quando ele pede e vai a caça às bruxas, mesmo na PF, enfim, ele está exercendo o papel dele de presidente da República. Claro que não. Ele está exercendo o papel dele de papai que quer defender a família. Não, senhor. E a fiscalização? Sim, senhor. São 20... Ninguém, ninguém... Olha, na história da República, gente, a gente serve de exemplo todos que passaram. Ninguém fez isso. Primeiro presidente que conseguiu trocar as Forças Armadas, o comando da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Bolsonaro. Primeiro presidente que trocou toda a comando. Bolsonaro. Primeiro presidente que também conseguiu, desde a ditadura, não tinha... Olha, eu acho engraçado... E o primeiro presidente que se meteu na PF. Gente, analise... Se meteu na PF é como? Quem está aparelhando? Seguindo da Constituição? Quem está aparelhando? Colocando o chefe da polícia? Não é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não tem esse poder. Eu acho que, na verdade, eu acho que... E Alexandre de Moraes foi indicado com o Michel Quirinho. Eu acho que, na verdade, eu acho que nem de esquerda você é, Guga. Não. Pra mim, você é um marxista cultural. Essa é a grande verdade. Você entende de marxismo cultural? Eu acho que você... Você sabe o que é marxismo cultural? Então, você sabe. Então, assim, olha... Ninguém lê, Felipe, é só ele. Aí, o que acontece... Gente, sem briga. Vamos no assunto, vai. Não, mas eu acho que não está brigando, né? Não, a gente aqui não briga. Ninguém. É que, às vezes, eu vejo começar uma coisa, já me bate meu coração e eu penso... Não, vamos pela paz. Não, aqui não tem nenhum tipo de desentendimento. Por favor, Felipe. Olha só, eu defendo a ideia do Paulo, quando ele diz do Figueiredo, quando ele fala justamente que o que... Eu acho que a maior questão que foi direcionada nessa eleição, eu acho que, sem dúvida, foi o Senado, foi o Congresso, a quantidade de candidatos que foram eleitos aí também da direita. Então, quer dizer, isso não é... Foi o Bolsonaro que fez isso? Não, mas isso eu acho que... Porque isso é o rito da democracia, o Supremo também, se vai indicar o presidente mais dois, é isso. O voto é livre e é decidido nas urnas. Então, ou seja, o povo está querendo, na verdade, eu acho que essa mudança. E não é simplesmente fazendo esse barulho, talvez, Guga, que você representa muito bem essa faixa da esquerda. Eu gosto disso quando eu vejo, quando você grita... Eu estou representando os democratas, eu gosto disso quando você grita que você se exalta. Sabe por quê? Porque eu acho assim, eu acho que o mal, ele ecoa e faz barulho. Às vezes eu tenho que gritar só como... Então, às vezes, eu gosto disso e você representa muito bem essa frase. Obrigado, eu represento o marxismo cultural. Paulinha, posso chorar? O marxismo cultural... Então, temos uma juíza hoje no Brasil que está sendo censurada pelo Alexandre de Moraes. Por quê? Por criticar arbitrariedades do Supremo. É isso. Muito bem.